Música Tá aí, você acompanhou o Leste Notícias A partir de agora as notícias são do Leste, claro, mas do setor automotivo Trazendo pra vocês as melhores ofertas que só nós temos aqui no programa TVK Antes, deixa eu dar esse recadinho básico pra você Eu tô falando da Aprovale O nome certo é Aprovale Proteja o seu patrimônio contra furtos, incêndios, roubos ou acidentes Isso mesmo, e pra você mulher, um desconto especial de até 50% Isso mesmo, a mulherada tá com a bola toda, não é isso? A Aprovale é a Associação de Proprietários de Veículos do Rio Doce Garantindo o seu patrimônio Liga agora e solicite a visita de um dos nossos representantes O telefone embaixo do vídeo, o código diário é 33, o número é 3279-0003 Eu disse Aprovale Restaurante Cantinho da Vó Geralda Isso mesmo, gente, que delícia Comida saborosa, mineira, caseira Esse delicioso churrasco Hum, deu água na boca? A hora certa é essa Procure o restaurante Cantinho da Vó Geralda Fica na rua Eusebinho Cabral, no centro, em Valadares Tá dado o recado, não é isso? Agora vamos lá pras ofertas Ofertas essas imperdíveis Que você confere a partir de agora aqui no programa TVK Agora eu vou falar de um assunto muito interessante Motocicleta E eu falo aqui da Paiva Motors Tatiana, como vai? Tudo bem, querida? Oi Vamos lá pras ofertas de hoje? A primeira é uma Twister Uma Twister 2008-2008 O único dono, uma 7 mil 7 mil e 500 reais, depois eu tenho uma Bross É uma Bross Partida Elétrica Freia Disco 2009-2009 Com 9 mil quilômetros ao dado Com um alarme, única dona, a 7 mil Agora é outro Twister, é isso? É uma Twister 2006-2007 Tá com pneu zero, a 6 mil e 500 6 mil e 500 reais, Titã Essa Titã é 2005-2006, raridade, a 3.850 3.850 Depois eu tenho o que? Uma Tornado? Essa Tornado é 2008-2008 Essa semana ela vai estar em promoção De 8.800, ela vai sair por 7.800 7.800 reais, é sempre importante lembrar Que aceita a moto usada também na troca, né Tatiana? Muito bem, vamos lá, Honda Bis Então a Bis 125 Partida Elétrica 2009-2010 Com 10 mil quilômetros ao dado, dá 4.800 4.800 reais, agora eu tenho duas Titãs Olha a primeira É uma Titã X É leve, freia disco, 2011-2011 E a 6.900 6.900, agora a segunda Titã É uma Titã KS 2008-2008 Muito conservada, dá 4.500 4.500 reais, e para obter informações Liga e fale com a Tatiana na Paiva Motos Código diário é 33, seu telefone 3273-2202 Isso aí, obrigado você Tatiana Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas E agora eu continuo com mais ofertas E aqui na Mixcar, hein Hamilton? Como é que vai, tudo bom? Cada dia inovando mais, gente Então Vamos começar, gente, já com a semana de queima Mixcar Para começar, vamos começar com o Corsa aí 2011-2012 Com direção hidráulica Por 22.900 reais 22.900 reais é a segunda oferta 2011-2012 Nós temos um Ford Car 2010-2010 Carro completo com ar de direção de trava Esse carro, por esse promocional essa semana 20.900 reais 20.900, o próximo ano? Depois eu tenho um Palio 2010-2011 Completo com ar de direção vidro e mais travas Esse carro aí, por esse promocional essa semana 26.500 reais 26.500, tem choromeiro ainda, né? Com uma choramelazinha Depois nós temos um Fox Um Fox 2009 Completo com ar de direção vidro e travas Modelo já novo, tá, gente? Esse carro maravilhoso Esse carro para 27.900 reais 27.900, depois eu tenho Um Way Com ar de direção vidro e travas E o Way, tá, gente? Esse carro 2011-2012 Esse carro para 25.900 reais Muito bem, o próximo carro? E essa Fiat 2005 Com ar posicionado Maravilhoso Quatro portas Esse carro aí Para preço promocional Só essa semana 17.900 reais 17.900 reais E depois eu tenho o quê? Depois nós temos um Honda Um Honda 2010 Mecânico Com banco de couro Carro maravilhoso Esse carro para 47.900 reais Vamos finalizar nesse Golf Porque vamos que é mais de hoje Vai, manda ver Golf 2008-2009 Sportline Esse carro com banco de couro A digital Esse carro que é mais de hoje Que só hoje aqui na Mixcar 35.900 reais Liga agora O telefone está embaixo Código de área 33 3275899 Ou celular 8201 7173 Obrigado, Hamilton Obrigado, Ken Para nós Vamos lá Próximas ofertas Como em todas as lojas Do programa TV Car Nós temos ofertas Essa também tem Lúcio Como é que vai? Tudo bom? Ótimo, Ken Via Brasil Veículos Você já sabe É isso aí Via Brasil Veículos A sua disposição Primeira oferta que eu tenho É um Fiat Uno, é isso? Esse é um modelo novo Um Evo 1.0 2012 Carro para 28.500 reais Depois é um Voyage Ali sim, é um top de linha Com 9.000 km rodados 500 é um carrinho 2011 29.000, 28.500 Pode vir para cá Que a choromela começa Ah, muito bem Então tem choromela Ali tem o que? É um Vectra, né? Aí é um GTX Isso, é um Vectra É um hatchback Um GTX completo Top de linha Uhum Não vou falar valores não, Ken A gente pode vir para cá Preço a combinar, é isso? Exatamente Muito bem Preço a combinar Depois eu tenho a Saveiro Isso, nós temos uma Saveirinha 2004, 1.6 Pratinha Com roda de liga leve Direção hidráulica E ar-condicionado 20.500 reais 20.500 reais Muito bom Depois a seguir Eu tenho o que? Bom, nós temos aqui Uma escarpade Uma perua escarpade 2011 com 19.000 km rodados Carrinho para família Carrinho Pratinha Modelo novo Preço de 34.900 E para finalizar Nós temos ali Um Fiesta Nós temos um Fiesta Aquele ainda é motor Zetec Rocan Zetec Rocan 2001-2001 Uhum É um carro com 82.000 km rodados Originais Foi só de um proprietário Tá, Ken Ar-condicionado Direção hidráulica Hidráulica Vidro elétrico Carro para 13.500 reais E para obter informações Ligue agora e fale com o Lúcio Código de área 33 O telefone 3212-7161 Ou pelo celular 8816-0015 Muito obrigado você Lúcio Até a tarde Bons negócios, tá bom? Vamos lá Próximas ofertas Vamos lá Segue com mais ofertas E eu trago aqui A nova Multimarcas Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Kenneth Olha só o que eu tenho pra você Procurando utilitário Kombi? Exatamente A gente tá aí Um utilitário 12 lugares 2012 Um carro com baixa quilometragem Muito conservada Vale a pena conferir Vou fazer carro A 49.900 reais 49.900 Tem financiamento também, tá gente? Depois eu tenho um Gol Agora é um Gol G5 Na cor prata Um carro completo Com airbag Mais ABS É uma segurança muito grande hoje Um carro com airbag ABS Vou fazer esse carro A 29.900 reais 29.900 Essa próxima oferta É um Gol Geração 4 2008 Trend Um carro com rodas 15 De liga leve Bangues em couro Muito completo também Vou fazer esse carro A 23.900 23.900 reais Vamos lá Seguindo uma oferta Agora um 2012 Economy Way Um carro muito conservado também Semi novo 2012 Esse carro é 22.900 reais 22.900 Vamos lá Pula pro próximo Agora um Gol G4 Também Trend na cor prata Um carro 2008 Completo também Vida reta nas quatro portas E tudo mais Vou fazer esse carro A 23.900 também E pra fechar a conta É agora outro utilitário Uma estrada 2008 1.4 Com direção hidráulica Vidas e travas Esse carro Vou fazer ela pra vocês Hoje A 22.900 reais Ligue agora Ligue agora Eu tenho informações Com o Ricardo Código diário 33 E o telefone 32750234 Ou pelo celular Ou pelo celular Ou pelo celular Ou pelo celular Comigo 8873-2444 Muito bem Obrigado a você Ricardo Ótima tarde Bons negócios Obrigado Vamos lá Próximas ofertas Hora de falar de tradição Qualidade Preço Com certeza E a melhor satisfação Eu falo da Vega Automóveis Giovana Como vai? Tudo bem? Muito bem Obrigada Vamos lá Para as ofertas De hoje Tá prontinho? Sempre prontas Então vamos lá A primeira que nós temos Qual é? Primeira O carro que eu tenho é Este Gol 1.0 Duas Portas 2012 Entrada Mais 60 parcelas fixas De 325 reais Isso é uma simulação Que a gente faz Para você em casa Entender Tá certo? Você pode comprar a vista Ou fazer outro tipo De financiamento também Ah sim Trazendo o veículo usado Ou a sua moto Nós vamos fazer A melhor avaliação De mercado Próxima oferta Que eu tenho Essa Montana Com Quest 2008-2009 Com vidro elétrico Trava elétrica Capota marítima Entrada Mais 60 parcelas De 330 35 reais Muito bem Depois eu tenho Corolla Corolla maravilhoso GLI 1.8 2010-2011 Completo Entrada Com bancos em couro Entrada Mais 60 parcelas De 799 Muito bem Pronto Informações com a Vega Automóveis Liga agora O código de área E33 O telefone Telefone Para falar com um De nossos consultores É 3212-6600 Ou pelo celular Para falar diretamente Comigo no celular 33 é o código de área O celular 9163-1085 É isso aí Obrigado Obrigado a vocês Giovana Uma ótima tarde E bons negócios Tá certo? Pra vocês também Vamos lá TV Car Negócio Pra gente É coisa séria Próximas Ofertas Samis Distribuidora Tudo em balas Pirulitos Doces Chocolates Chicletes Biscoitos Pipocas Artigos para festas E embalagens em geral Vendas no atacado E varejo Pelos menores preços Atendemos a toda a região Ligue e confira Portanto Não se esqueça O nome é Samis Distribuidora Rua Francisco Caetano Pimentel 743 Vila Isa Governador Valadares Telefone 3273 1140 GV Autopeças Tudo que você procura Em peças e acessórios Para o seu carro Você encontra aqui Pelo menor preço Da região Para-choque Paróis Amortecedores Kit de embreagem Toda a linha de suspensão Freios E injeção GV Autopeças Rua 13 de Maio 119 Bairro São Paulo Em Governador Valadares Teleentregas 3277 8600 Elf Rei do Óleo Serviços de troca de filtro e óleo Com vendas a varejo e atacado As melhores marcas de óleo do mundo Óleo original direto das montadoras Para todo tipo de motores Elf Rei do Óleo Todo cuidado que seu carro precisa Trabalhamos com agendamento E atendimento em domicílio Funcionários qualificados e treinados Cobrimos qualquer oferta da cidade Avenida Tancredo Neves 377 Bairro Esperança Valadares Telefone 3276 7272 Ou uma loja do Grupo Rodo Óleo Vila Iza Eu continuo com mais ofertas E aqui na Dantas Dantas Veículos Tudo bem com você? Tudo bem, Kenneth Vamos lá para as ofertas Primeiro carro que eu tenho Está aqui é um Celta Life Celta ano 2010 Com ar-condicionado Quatro portas Na cor prata Preço bem bacana Para essa semana Vinte mil e novecentos reais Depois eu tenho um Corsa Isso, esse é um Corsa Classic Quatro portas Também na cor prata Bastante conservado Saindo apenas Com quatorze mil e novecentos reais Um gol vermelho Esse é um golzinho vermelho Ano oitenta e três Está aí, pegamos na troca De um carro Eu faço esse carro Um precinho bem bacana Apenas três mil e quinhentos reais Depois outro gol quadrado Também verde, né? Isso, já é um ano Esse já é noventa e três Motor CHT Um ponto seis Saindo apenas Por sete mil e quinhentos reais Sete quinhentos Mais um gol azul Esse já é Ano noventa e dois Com motor AP Saindo apenas Por sete mil e novecentos reais Sete mil e novecentos Fiat Uno Fiat Uno ano Dois mil e quatro Fire quatro portas Na cor prata Preço bastante especial Saindo apenas Por treze mil e quinhentos reais E pra finalizar Tem uma moto ali Uma Twister, é isso? Isso Uma Twister Ano 2006 CBX Twister Bastante conservada Saindo apenas Por cinco mil reais Liga agora Eu tenho informações Do código de A333 Telefone 32254547 Ou pelo celular 99053887 É isso aí Obrigado você, Alexandre Boa tarde Bom negócio Que pena, né? Chegamos no final do programa Você não encontrou O carro que você queria? Não, não se preocupe Não, amanhã tem mais Nesse mesmo horário Tá certo? Antes deixa eu lembrar Nós temos o site www.programatvk.com.br Se você perdeu Essa programação Pode acompanhar Na íntegra Dentro do nosso site Tá certo? Eu volto amanhã Trazendo pra vocês Mais ofertas Que a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Uma ótima tarde Beijo no coração E agora é com Robson Santos E o Balanço Geral Tchau pessoal Até amanhã Tchau 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 Tchau